A gente fala agora de um assunto importante que vai acontecer amanhã, viu gente? Que é uma audiência pública para se debater a questão do mercado de trabalho para os deficientes. Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho será tema de uma audiência pública que acontece amanhã, quinta-feira, na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Sobram vagas de emprego para pessoas com deficiência. No entanto, preenchê-las não tem sido uma tarefa simples. Para debater a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, será realizada nesta quinta-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, uma audiência proposta pelo vereador Issam Fari Jr. Nós temos uma lei, a lei de cotas, que o governo fez para proteger as vagas de trabalho para as pessoas portadoras de deficiência. Existe uma gigantesca quantidade de vagas que não são ocupadas. E por que elas não são ocupadas? Porque existe um desencontro entre as empresas e os portadores de deficiência. E quando você tem esse encontro, você encontra uma segunda barreira, que é a formação dos deficientes. Então, essa audiência pública tem o intuito de chamar a atenção para esse problema, mostrar o volume de oportunidade, as ações públicas que ocorrem para auxiliar esse encontro e também na qualificação dos deficientes. Teremos o Ministério do Trabalho participando. O Ministério Público do Trabalho apoia essa ação. O Instituto Federal, a APAI, a Funtrabe e diversas outras entidades que estão envolvidas nesse assunto serão participando na mesa para poder fazer a fala. E a gente espera que a população dos deficientes e das empresas possam participar, venham para fazer as sugestões pertinentes ao assunto. Diariamente, na Casa do Trabalhador de Três Lagoas, são oferecidas diversas vagas de emprego para os deficientes. Entretanto, devido à falta de mão de obra qualificada, muitas dessas vagas não são preenchidas. Vários deficientes não têm a qualificação almejada. E é algo que a gente tem que se preocupar muito, porque a cada dia a evolução tecnológica cria uma distância maior das oportunidades de trabalho e da formação das pessoas. Então, o Poder Público, dentro do possível, irá propor, que é o que nós esperamos colher das pessoas nessa audiência, ações para minimizar isso daí. Três Lagoas, tem muitos deficientes? Existem vários deficientes, uma grande parte não diagnosticada ainda com precisão, principalmente nas deficiências comportamentais, que a legislação trabalhista trouxe essa inovação alguns anos atrás, incluindo o autismo, o portador de esquizofrenia e outros transtornos. Então, tem muita gente ainda sem diagnóstico para essa situação, e vários com diagnóstico, mas sem o acesso. Uma curiosidade, Ana, todas as escolas com a nova lei de inclusão no ensino, onde o professor tem que dar uma atenção para algum portador de deficiência, ele já é diagnosticado lá na infância, e ele vem, e ele não é tratado, não existe um preparo para que ele, quando chegue no segundo colegial, principalmente nos cursos técnicos, possa ocupar essas vagas assim que concluir. Você não tem essa acomodação. Então, tudo isso nós vamos estar colocando, enfatizando para que se perceba a situação e proponha soluções.